Música Entre os pilares a serem avaliados, educação, transparência e sustentabilidade são pontos fortes e que fazem muita diferença na gestão pública. De acordos com estudos da TGI Brasil, a educação é ponto fundamental para a população. 82% dos brasileiros acreditam que a educação dos filhos é prioridade. E não é só isso, 80% procuram estar sempre atualizados profissionalmente, ou seja, a educação em seus diversos aspectos tem impacto social. Um governo transparente também aumenta a confiança dos moradores, por isso a transparência foi citada pela população entrevistada. Assim como uma empresa precisa de ética e transparência, o poder público também. 93% declararam que é importante operar com ética. E a sustentabilidade vem sendo debatida e muito nos últimos anos. Cada vez mais a população se apropria desse assunto. Tanto que 48% dos brasileiros pesquisados pela TGI Brasil classificam a sustentabilidade como prioridade máxima para os próximos dois a três anos. E 51% dos CEOs brasileiros acreditam que a sustentabilidade vai acelerar o crescimento dos negócios. Esse é mais um ponto que está dentro dos seis pilares do prêmio Bande Cidades Excelentes 2022. E você, tem se preocupado com a gestão do lucro?